E gente, no Mundo Pet Especial Raças de hoje, vamos conhecer mais uma delas. E ela é muito linda, porque eles parecem lobinhos. Vamos ver! Oi, Mira! Oi, pessoal de casa! Olha essas fofurinhas! É sobre essa raça que nós vamos falar hoje no Mundo Pet. É o husky siberiano. Olha esse mini lobinho! Bom, gente, eu estou aqui com o Zeus e com a Luna. E o Adriano, que é o tutor deles. Inclusive, a Luna acabou de parir, né? Porque esses filhotinhos têm 20 dias. Olha que coisa mais fofa! Esses lobinhos, essas coisinhas fofas. Adriano, me conta, como é que surgiu o seu interesse pela raça, pelo husky? Quem que veio primeiro? Foi o Zeus? Foi a Luna? Me conta um pouquinho da história. Olha, no começo, eu sempre quis ter uma raça chamada Malamute do Alaska, que são parentes do husky siberiano. Eles são um pouco maiores, são muito iguais, são muito parecidos, eles só são bem maiores. Só que Malamute do Alaska, pra cá, não tem. Não tem pra cá. Aí surgiu a oportunidade. O primeiro foi ele. Eu peguei ele com dois meses, bem pequenininho. Aí, de repente, já falei, não, eu quero mais. Aí eu fui e eu consegui a Luna. Aí, desde então, se pudesse, eu ia ter mais ainda. Eu queria ficar com todos. E quais são os principais cuidados que você tem com eles, assim, que você dá mais atenção? Olha, eu sempre falo pras pessoas que pegam os filhotes, né? Compram um aspirador de pó, porque eles soltam muito pelo. Eles gostam muito de gelo, água muito gelada. Eu sempre procuro dar gelo pra eles no meu congelador. Sempre tem algo pra eu pôr gelo pra eles. E ele mastiga. Esse aqui, ele mastiga. Você precisa de ver ele mastigando o gelo. Ele começa a brincar com o gelo. E com questão a como eles têm bastante energia e são grandes, né? Você precisa sempre estar passeando, brincando com eles também. Muito. Eu sempre passeio com eles. Aquela ali faz um escândalo na rua quando começa a passear. Ela faz um escândalo e esse aqui te arrasta pra tudo quanto é lado. Ele quer, quer porque quer correr. Ele quer correr. Ele tem uma energia inacreditável. Nós também fomos conhecer mais dois cães da raça Husky Siberiano, que são da Brenda. Apresenta eles pra mim. Esse daqui é o Sherlock, né? Isso. E essa é? Enola. Quanto tempo eles têm? Eles não têm nem um ano. Nem um ano ainda? A Enola tem seis meses e o Sherlock tem dez meses. Eles andam com a gente se a gente for andando? É. Vamos lá. E ele, como é que é a característica da raça? Como é que eles são em casa? Olha, eles são bem imperativos. Eles têm bastante energia acumulada. Exige um passeio diário com eles, né? Antes da gente começar a entrevista, você falou que se você não passear com eles, ou não fizer carinho, não dar atenção, eles estranhem tudo. Isso. Eles aprontam alguma coisa em casa. E você conheceu a raça como? Na verdade, eu nunca tive contato com a raça, né? Eu ganhei ele de presente e eu me apaixonei, né? Principalmente pela característica dos olhos que eles têm, que eles podem nascer com o olho de cada cor, né? Chamado heterocromia. É uma característica da raça? Isso. É bem provável o husky nascer com o olho de cada cor. É comum da raça, né? E eles lembram bastante os lobos, né? Sim, são parentes bem próximos. Eles uivam bastante? Eles ainda não estão uivando, mas o husky em si, ele só uiva. É muito difícil um husky ficar latindo. O husky, ele vem da Sibéria. Regiões muito frias, de muita neve. Então, eles estão acostumados com isso. Tanto que eles têm uma pelagem especial para sobreviverem na neve. E aqui, você imagina a gente com 40 graus e o animal acostumado com 40 negativo. Eles sofrem muito. Isso vem trazendo problema de pele, problema de respiração. Traz uma série de fatores que atrapalham muito o viver dele aqui mesmo. O animal tem que ser muito bem hidratado. Então, ele tem que estar sempre tomando água. De preferência, colocar sempre água gelada, com gelo mesmo, para a gente estar resfriando esse animal. Deixar ele sempre em ar-condicionado ou ventilador. E evitar passear com ele nos horários mais quentes do dia. Porque ele vai sofrer demais. E sempre, é claro, em todas as raças, uma alimentação de qualidade para que a gente consiga diminuir um pouco o sofrimento. E uma coisa importante é a gente estar sempre, como ele é muito peludo, sempre rasqueando ele. Sempre penteando ele para tirar esse excesso de pelo morto que fica nele. Olha, se você for procurar no Google, por exemplo, a grande maioria dos lugares, eu vou te falar que ele é um animal dócil. Só que há muito controvérsias. Animais de clima frio, geralmente, são animais mais bravos. O husk, ele vem do spitz, que o spitz é aquele pequenininho. Então, ele vem dessa mesma família, mas ele tem muito a ver com o lobo. Tanto que, se a gente olha, ele lembra mesmo o lobo. Então, são animais sem expressão. Você nunca vai saber se ele está contente ou se ele está bravo. Ele vai manter sempre a mesma expressão. Então, ele é um animal mais traçoeiro. Tem que se tomar muito cuidado. Geralmente, são animais que precisam de espaço. Na neve, eles têm um amplo espaço para correr. São animais utilizados em trenós para fazerem aqueles passeios, para fazerem corridas. Então, são animais que precisam gastar energia. Quanto mais energia ele gastar, mais tranquilo ele vai ficar. E uma das principais características é essa mesmo, né? A gente achar que ele é um lobo, ele uiva, mas na realidade ele é um spitz. Essa é uma das principais curiosidades. Ai, coisa mais fofa do mundo, né, gente? O ruim dessas matérias é que elas acabam, né? Porque é tão gostoso ficar vendo, né?